Fala Players! Trazendo hoje, novamente, Elysium Online. Então é isso aí, já deixa aquele like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar, né? Beleza, estamos eliminando aqui essa slime level 4. Deixa eu ver aqui qual missão que eu parei também. Vamos lembrar aqui, onde que a gente vê aqui as missões, né? Tinha que tá fazendo alguma coisa assim, ó, Gatered Vigor, tem que pegar quatro poções aí de vigor, se eu não me engano isso aí dropa de slime ou algo assim. Beleza, vamos lá, arrebentando essa slime aqui. Eita, o bicho não quer morrer não daí. Beleza, vamos catar o loot dela, não deu poção, talvez não seja slime, talvez eu esteja me confundindo aqui. É isso aí, slime caiu, né? Deu uma poção aqui, vamos ver. Não, não é essas poções aqui que são de vigor não, velho. Onde será que é minha bolsa de vigor? Não, eu usei a poção, velho. É essa roxa. Então vou ter que descobrir qual bicho dropa essa poção roxa aí, né? Deve ser algum bicho aqui pra baixo. Talvez abelha, mas eu vou ter que eliminar várias aí. Pra tá descobrindo qual que deixa aí esse item então, né? Aqui, health potion. Slime caiu, vamos pegar aqui o loot. Belezinha, aqui tem outra abelha. Vamos também aí dando espadada nela aí. Agora ela tá caindo, né? Pegamos aqui algum ouro. Vamos arrebentar também esta abelha aqui. Acho que não deu nenhuma poção de vigor ainda não. Vou ter que ficar eliminando de tudo aí até cair essa maldita poção. Deve ser bem rara já que eu tinha duas delas só. Talvez seja do sapling, eu nem sei se eu aguento matar esse bicho. Fechar esse menu aqui, né? Lembrando que isso aqui é um jogo online, é um jogo de MMORPG. Aí, pra... Você pode estar jogando aí com outras pessoas. Parece que no início não tem muita gente. Mas é sim um jogo online aí. Opa! Foi da abelha que caiu a poção, então... Vamos atrás de abelhas aí. Tô usando aqui umas poções de vida, né? Porque... Minha vida deu uma descida boa aqui com esses bichos que são level mais alto do que eu. Espero que não consiga bater nessa abelha, velho. Tá, vamos lá. Vou arrebentar uma abelha aí. Pegamos aqui o loot dela. Aqui tem uma outra. E agora eu me encrenquei aqui, ó. Uma level oito. E uma level nove. Eu tô morrendo. Vou ter que dar uma corrida aqui, senão... Eu vou cair. Vamos aqui usando a poção. Pra minha vida dar aquela enchida brava. Cai, bichão. Isso aí caiu. Vamos pegar aqui o loot. Mais poção aqui de vida pra... Dar aquela enchidinha, né? Pra ficar tudo certo. Estamos aí rumo ao level seis também. Falta... Um torneio de dezesseis por cento, mais ou menos. Vamos ver quanto que uma abelha nove vai me dar de XP. Ela é level nove. Pô, deu um tanto bom aí, viu? Acho que mais um bicho aqui, mais uma abelhinha... De qualquer level, eu vou tá pegando aí o level seis. Então vamo lá. Olha aqui a abelhona. É isso aí, levamos o bicho. Pegamos aí o level seis. Dropou um negócio ali de metal. Deve dar pra fazer algum tipo de item nesse jogo aqui. Não dá pra dar upgrade em nada aqui ainda. Infelizmente. Tinha um negócio aqui... Peraí que essa abelha que tá me matando, hein? Sai fora, abelhinha. Eu tinha visto isso aqui, ó. Coloquei mais um ponto aí em strength. E agora eu vou dar um pouco mais de dano. Aquela missão lá, infelizmente... Ué! Eu tinha dropado uma poção de vigor, velho. Agora eu fiquei bem confuso, viu? Por que que não contou lá? Não entendi. Olha aí. Já fica um pouco mais fácil de matar abelha aí com esse novo level, né? Então é isso aí, players. Foi mais um vídeo aí de Elysium Online. Um jogo bem leve aí que vai rodar na maioria dos celulares. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.